On Shanti, Namastê, Gratidão, que felicidade estar na sua companhia. Já se inscreveu no meu canal? Aproveite e se inscreve hoje. Fique aqui na família espiritualista Mônica Bonfilho. E hoje eu quero dar a sequência do simbolismo, do que vai acontecer para 2021, para o signo de câncer. Por exemplo, a gente começa com um grau muito bom. Sabe o que é? Casa própria. Está querendo dar entrada na sua casa, fazer um financiamento, ir para uma casa melhor e maior? 2021 você vai conseguir. Ou está querendo sair da cidade, ir para o interior ou nas imediações de uma capital? Também muito propenso. Você, mulher, homem, vocês estão querendo, por exemplo, fazer alguma retificação no corpo, alguma cirurgia? Maravilhoso. Está pensando em fazer um curso de estética, de barbearia, cabelo, unha, massoterapia? Pode fazer. Outra coisa, aquisição de um bem, de um carro, você está muito bem na casa 2 nesse sentido. Inclusive o mapa. Está dizendo que se você está querendo abrir a sua lojinha virtual no Instagram, melhor momento a partir de abril. Talvez vocês tenham algum probleminha com irmãos, tem um mau aspecto retrógrado na casa 3 e um dos seus irmãos um pouquinho cabeça dura. Talvez mais ou menos para março, abril, vocês tenham algum tipo de desentendimento, tá? E muito forte a ideia de vocês saírem de alguma coisa mais urbana para ir mais para o interior. Então, se você mora em apartamento, vontade de comprar um sítio, uma chácara, ou plantar, depende se você está pensando ou estudar, fitoterapia, alguma coisa nesse sentido, conhecer um pouquinho os xamanismos, os tambores, muito bom. Dá para fazer, tá bom? Ainda continua na casa 3, 4, 5 um aspecto de alguma desavença com pai e com mãe. Então, tente não se estressar com isso. Apesar de retrógrado na casa 6, 7, eu tenho um excelente aspecto para a entrada financeira, que continua depois para 2022. Aquela viagem internacional que você estava querendo fazer em 2020 não deu certo por causa da pandemia? Não tem problema. Ela sai agora para o segundo semestre de 2021. Eu tenho, deixa eu ver, eu tenho, de novo, eu tenho todos os assuntos relacionados à Índia, Yoga. Se você pensa em, por exemplo, fazer incensos, fazer mandalas, comprar esses panos indianos para revender, fazer algum trabalho espiritual, algum exercício com tarô, com astrologia, também é super bom. E tudo relacionado à sustentabilidade é excelente. Vocês, homens, mulheres que trabalham com energia elétrica, elétrica, eólica, com energia solar, ou tudo que você plantar, você vai colher bem. Tudo que você fizer com a fitoterapia vai sair bem. Ano muito bom também, com uma Vênus em câncer, gerindo gêmeos conhecendo aí a um amigo ou uma amiga para desencadear para 2022 um namoro mais sério e um casamento. Toma cuidado se você está pensando em fazer reformas, está pensando em mexer na tua casa, você vai lá com o martelo para dar suas marteladas, risco de você machucar. Você tem um aspecto aqui no finalzinho do mapa que pode ser lesões, quebra, artrite, artrose, problema no cotovelo. Então toma cuidado, especialmente se você tem como transporte a moto, ande com cuidado, tá bom? Sol, portanto, na casa 4, que indica aquisição de patrimônio imobiliário. Uma lua na 8, você que é bruxinho, bruxinha, vai ser um ano espetacular para você tirar suas consultas. Mercúrio na 3, está querendo escrever teu livro, publicar o livro? Publique que vai ser o ano. Bons aspectos também para as pessoas que trabalham com entretenimento. Júpiter na 12, vontade de estudar? Vamos começar a estudar de novo? Vai com tudo, estuda para você conseguir tirar sua diplomação ou certificação. Urano na 2, muito bom para ganhar dinheiro, apesar que nós vamos ter altos e baixos durante o mês, mas é um ano bom para o canceriano ganhar dinheiro. Netuno na 12, me preocupa. Olha, eu até gosto de você tentar a prática da natação, mas eu por mim evitaria você fazer mergulhos, me incomoda um pouquinho com Netuno na casa 12, tá? E um Plutão super legal, mostra você querendo ser super mais simples, minimalista. Talvez você vai pegar muita coisa que você tem em casa, vai querer colocar venda nesses sites que vendem produtos que já usados, também é uma boa ideia, tá bom? No Dona 3, está pensando em escrever, como eu falei para vocês? Escrever, produzir, cinema, música, teatro, dança, shows, espetáculos, para o câncer, melhor coisa que vai ter para 2021. Em síntese, mapa bom, alguma desarmonia com irmãos ou pai e mãe? Espero que você não tenha. Infelizmente, talvez aí tenhamos num aspecto ainda reverberando 2020, talvez até fevereiro, março, a gente pode ter o desencarne de alguns amigos queridos pelo Covid, não é improvável. E tudo que você se refere também a moda, a desfiles, a moda, a roupa, vender, tá com vontade? Faça, que vai ser bom. Quer produzir alguma coisa com grãos, com café, uma cafeteria? Muito bom também. Eu acho assim, no grosso modo aqui, os aspectos por câncer, estão excelentes, vocês merecem e muitas felicidades, tá bom? Vou ficando por aqui, me preparando para gravar o próximo vídeo. Namastê, gratidão, câncer, fiquem com Deus. Namastê.